Boa tarde pra você, ótima tarde pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Balanço Geral. É hora em vez de falar de esporte nessa quinta-feira e hoje a gente começa por Balneário Camboriú. Porque algumas pessoas estão encontrando dificuldade na prática de esportes à beira-mar, na Praia Central. Isso porque uma lei municipal estabelece horários para esses jogos. A gente foi entender o porquê e você vai ver agora na reportagem. A turma do Renato se reúne todas as manhãs na Praia Central de Balneário Camboriú. Para jogar futevôlei. Nada aqui é levado muito a sério, mas eles têm um objetivo comum. Em busca da saúde e de diversão, né? Porque é muito bom, esporte é saúde. Além do futevôlei, outros esportes são praticados. Basta caminhar na Avenida Atlântica para percebermos diversas outras modalidades, como futebol e beat tênis. Inclusive, o tênis de praia tem ocupado boa parte da faixa de areia. A gente começa a partir das seis da manhã, né? Vai até meio-dia. E na parte da tarde, a partir das duas e meia até as dezoito horas. Olhando assim, não parece haver irregularidades. Apesar disso, todas essas pessoas estão descumprindo uma lei municipal. Com o alargamento, a faixa de areia passou de 25 para 75 metros. O número de pontos para a prática esportiva também aumentou. E atualmente, são 150 espalhados pela orla. Mas o horário de permissão não acompanhou este avanço. Hoje, o horário na Lei nº 37.55, de 2015, é a partir das 17 horas. Se existe qualquer denúncia, os fiscais atuam. Então, enquanto a alteração não acontece, a legislação pode atrapalhar quem também utiliza a praia para treinar profissionalmente. A exemplo deste atleta de beat tênis. O atleta profissional que treina, fica uns dias sem treinar, ele perde muito ritmo. Chega nas competições, não está com muita mão para jogar, sem confiança. Então, quando não pode ser feita a prática do esporte na praia, acaba atrapalhando muito. Segundo a Fundação Municipal de Esportes, outra lei sancionada em 2021 não trouxe muitas mudanças. O superintendente da pasta ainda explica que existe a possibilidade de revogar a lei vigente. Respeitando sempre a lei do sossego. Nós não vamos permitir que as pessoas estejam ali uma, duas, três da manhã, meia-noite, com som, jogando e atrapalhando as outras pessoas que querem descansar. Mas durante o dia, próximo até as 22 horas, vai ter toda essa regulamentação pela Fundação e o Governo Municipal. É isso importante, né, gente? Que tenha, com certeza, esse consenso do respeito, claro, ao sossego das pessoas. Mas a faixa de areia foi alargada. É um exemplo essa obra para todo o Brasil. E ali, sim, é ideal para a prática esportiva. Tanto amadora quanto profissional. Os atletas de ponta aí precisam desse espaço até para seguir com os seus treinamentos. Então, que haja discussão, que a legislação seja modernizada e que espaço tem para todo mundo, claro, na faixa de areia da Praia Central, respeitando a todas as pessoas também, assim que a coisa tem que ser. Para fechar por hoje, gente, olha só, né, The Ocean Race, dois dos quatro veleiros que seguem na corrida até a Dinamarca passaram por momentos tensos. A gente está vendo aí no mapa, ó, que o Bioterm optou por uma estratégia diferente aos ponteiros, mas ontem teve uma falha na direção. E uma vela acabou caindo, acabou quebrando e caindo no mar, exigindo aí trabalho rápido da equipe que seguem uma estratégia diferente lá nos mares do norte. A gente está vendo aí já preocupação também no Roussin, que colocou aquele novo mastro às pressas para essa etapa e que identificou que o barco pode estar aí vulnerável a novos problemas técnicos. Ou seja, o tempo parece não passar para esses elejadores que estão encarando condições extremas de navegação a caminho de aros lá na Dinamarca. A previsão de chegada do primeiro barco por lá é para o dia 30 ou 31 agora do mês de maio.